Vamos começar novamente com um ponto. Vamos chamá-lo de ponto A. O que eu estou curioso é acerca dos pontos no ecrã que estão exatamente a 2 cm de distância do ponto A. 2 cm no ecrã. É mais ou menos esta distância. Portanto, claramente, se começarmos no ponto A e formos 2 cm nesta direção, este ponto encontra-se a 2 cm de A. Se o chamarmos de ponto B, então posso dizer que o segmento de reta AB tem 2 cm de comprimento. Não se esqueçam de que isto se refere ao segmento de reta. Podíamos pensar que isto fica bem assim, mas se falarmos do seu comprimento, temos de colocar aquela reta no topo para deixar claro que estamos a falar do comprimento de AB, que é igual a 2. Se quisesse pôr unidades, diria 2 cm. Não estou curioso apenas sobre o B. Quero pensar em todos os pontos, o conjunto de todos os pontos, que estão exatamente a 2 cm de distância de A. Então, podemos ir agora 2 cm naquela direção e chegar ao ponto C, aqui. AC vai ser igual a 2 cm, mas também posso ir 2 cm naquela direção. Então, se encontrar todos os pontos que estejam exatamente a 2 cm de distância de A, obterei uma forma bastante familiar, como esta aqui. Estou a tentar desenhar isto como um livro. Vamos ficar com uma forma mais ou menos assim. Na verdade, vou desenhá-la à cheio. Não quero que pensem que são só os pontos isolados. São todos os pontos que temos aqui. Vou limpar tudo isto e depois vou desenhar uma linha à cheio. Pode ser algo parecido com isto. É o melhor que consigo fazer. Este conjunto de todos os pontos que estão exatamente a 2 cm de distância de A é uma circunferência, que tenho a certeza de que já conhecem. Mas esta é uma definição formal, o conjunto de todos os pontos que se encontram a uma certa distância de A. Se dissesse o conjunto de todos os pontos que estão a 3 cm de distância de A, podia ser algo assim. Dar-nos-ia outra circunferência. Penso que ficaram com uma ideia. Agora, o que vos quero apresentar neste vídeo são alguns conceitos e palavras que usamos quando estamos a lidar com circunferências. Vou tirar daqui a circunferência com 3 cm. Primeiro, vamos pensar nesta distância. Ou num destes segmentos de reta que unem um dos pontos da circunferência ao A, ao qual poderíamos chamar de centro da circunferência. Portanto, chamamos A ao centro da circunferência. Isto faz sentido se pensarmos no uso da palavra centro no dia-a-dia. O que quero agora é considerar o segmento de reta AB. AB está ligado ao centro e a um ponto na própria circunferência. Não se esqueçam de que a circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão a igual distância do centro. Portanto, AB, qualquer segmento de reta, melhor dizendo, que liga o centro e um ponto da circunferência, chamamos-lhe raio. É um raio. Então, o comprimento do raio, AB, é de 2 cm. Já devem estar familiarizados com a palavra raio. Aqui estou só a ser um pouco mais formal. O que é interessante na geometria, pelo menos quando começamos a aprender esta matéria no secundário, é que este tema é nos apresentado de uma forma um pouco mais formal. Temos mais cuidado em dar as definições e depois partir daí para os resultados e provar o que queremos. Esta é a razão para estarmos a ser mais cuidadosos aqui. Portanto, AB é um raio. O segmento de reta AB. E também o E, o segmento de reta, vou pôr aqui outro ponto, digamos que X. O segmento de reta AX também é um raio. Agora, podemos ter outras formas de retas e segmentos de reta que interajam de maneiras interessantes com esta circunferência. Podemos ter uma reta que intercepte a circunferência exatamente num ponto. Vamos chamar este ponto aqui de ponto D. Digamos que temos uma reta e que o único ponto na circunferência, o único ponto do conjunto de todos os pontos que estão a igual distância de A, o único ponto na circunferência que está também nesta reta, é o ponto D. Podemos chamar esta reta L. Às vezes vemos retas que são definidas por alguns dos seus pontos. Então, por exemplo, se colocar aqui um outro ponto, ao qual vou chamar E, podemos chamar esta reta de reta DE. Podemos pôr aqui outra letra, minúscula L, e dizer que esta reta é a reta L. Esta reta só tem um ponto em comum com a circunferência. Chamamos-lhe reta tangente. Então, a reta L é tangente. Tangente à circunferência. Portanto, vou escrever isto aqui desta forma. A reta L é tangente à circunferência de centro em A. Isto diz-nos que é esta a circunferência de que estamos a falar, porque, quem sabe, talvez tenhamos outra circunferência aqui, com centro em M. Portanto, temos de especificar a circunferência. Não é tangente com aquela, é tangente com esta. Então, esta circunferência, com uma pinta no meio, diz-nos que estamos a falar de uma circunferência centrada no ponto A. Quero deixar isto muito claro. O ponto A não se encontra na circunferência. O ponto A é o centro da circunferência. Os pontos na circunferência são os pontos a igual distância do ponto A. Agora, L é a tangente, porque só interessa a circunferência num ponto. Podemos facilmente imaginar uma reta que intercepta a circunferência em dois pontos. Então, podemos chamá-la, se este for F e este G, podemos denominá-la de reta FG. A reta que intercepta a circunferência em dois pontos, chamá-la de reta secante à circunferência de centro em A. É uma reta secante a esta circunferência aqui, pois intercepta em dois pontos. Agora, se FG fosse só um segmento, se não continuasse para sempre como acontece com as retas, se apenas falássemos deste segmento de reta entre F e G e não sobrecontinuar indefinidamente, então ficamos com o segmento de reta que podemos especificar aqui. E podemos chamar a isto corda de uma circunferência. Corda da circunferência de centro A. Começa num ponto da circunferência, um ponto que, neste caso, se encontra a 2 cm de distância do centro, e termina num outro ponto da circunferência. Então, liga dois pontos da circunferência. Podemos ter cordas como esta e também podemos ter uma corda, como podem imaginar, que passe realmente pelo centro de uma circunferência. Então, vamos chamar a este de ponto H. Temos uma linha reta que liga F a H e passa por A. Não consigo desenhar melhor do que isto. Portanto, se temos uma corda assim, que contém o centro da circunferência, vai de um ponto da circunferência a outro ponto da circunferência e que passa pelo centro da circunferência, chamamos a isto diâmetro de uma circunferência. É um diâmetro da circunferência de centro A. Já devem ter visto isto em vários problemas, mesmo quando não estávamos a falar de geometria. Um diâmetro é constituído por dois raios. Sabemos que um raio liga um ponto ao centro, portanto, temos um raio aqui, que une F a A, é um raio, e temos outro raio, que liga A a H, que liga o centro da circunferência a um ponto. Então, o diâmetro é constituído por dois raios. E assim, o comprimento do diâmetro vai ser duas vezes o comprimento de um raio. Portanto, podemos dizer que o comprimento do diâmetro, o comprimento de F a K, vai ser igual a F A, o comprimento do segmento F A, mais o comprimento do segmento A H. Agora, só nos falta falar de uma coisa. Quando estamos a lidar com circunferências, temos de conhecer a noção de arco, as partes da circunferência. Vou desenhar outra circunferência aqui. Vamos centrar esta circunferência em B. Vamos procurar todos os pontos que estejam a uma certa distância de B, o raio desta circunferência. Vou agora escolher uns pontos aleatórios nesta circunferência. Vamos chamá-los de J, K, S, T, I, U. Vou centrar o B melhor. Vou pôr aqui o B. Agora, uma coisa interessante é o que chamamos à parte da circunferência que liga estes dois pontos? Bem, em linguagem do dia-a-dia, chamaríamos a isto um arco, e é assim que o chamamos em geometria. Podemos denominá-lo de arco JK usando dois pontos do arco, os dois pontos na circunferência, que são os extremos do arco. Na verdade, também temos outro arco que liga J a K. A este chamamos de arco menor, a forma mais curta na circunferência de ligar J a K, mas há outro arco. Também temos aqui este que dá a volta à circunferência e é chamado de arco maior. Normalmente, quando especificamos o arco maior, para mostrar que vamos dar a volta maior, que esta não é a forma mais curta de ir de J a K, iremos frequentemente especificar outro ponto que iremos atravessar. Portanto, por exemplo, este arco maior pode ser especificado, Ora, começámos com J, passámos por, podemos dizer, U, T, S, mas vamos colocar aqui um T. Passámos por T e depois fomos até K. Então, isto especifica o arco maior. Isto seria o mesmo do que escrever J, U, K, especificaria a mesma coisa, ou até J, S, K. Portanto, existem múltiplas maneiras de especificarmos este arco maior. Uma coisa que quero deixar bem clara é que o arco menor é a distância mais curta. Então, este é o arco menor. O arco maior é a distância mais longa. Vamos ficar por aqui. Talvez nos próximos vídeos possamos começar a lidar com algumas destas noções. Tchau, tchau, tchau. E aí